Uma palavra bem formada expressa o sentimento de quem? Nunca deixou os seus planos ao relento É bem mais de tudo aquilo que cê pensa Encontrar a paz, consolidar uma sequência É muito triste ver os manos se matar Mas pode ser pior se não colar pra ajudar Ajudar, apresentar aquele que realmente pode mudar a sua vida Abençoando-te, deixando forte Como encontrar a paz nesse mundo de ilusão? Arrependa-se, renuncie, largue o oitão Deixe de lado tudo aquilo que não presta A cocaína, o craque e danos, os manos continuam na testa Tudo obscuro, o mundo aqui é nulo Persiste ao mesmo erro, leva o abismo profundo São relatos de um mano que encontrou seu valor E hoje firme e forte, levando a palavra do Senhor Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abra a mente e o coração e deixa Deus te libertar Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abra a mente e o coração e deixa Deus te libertar Conte-parra e primo, Deus também me libertou Escolhe da vida bandida, Ele me resgatou E me mostrou o caminho em meio às adversidades Que pra se arrepender dos pecados, nunca é tarde Rebelião de sentimentos dilacerando meu coração A maldade imperial sem uma gota de compaixão Até que a luz resplandeceu, tirando a venda dos meus olhos Mostrando que a paz não tava nesse mundo ilusório Não era, tá envolvido tão big louco nas correria E nem nas madrugas louca cheirando pó a reveria É só por Deus, ó pai, eu tô de pé, firme e forte Contrariando com o que quis antecipar minha morte Esqui feito as armadilhas criadas pelo inimigo Que arraso o mano pro crime pra morrer Trocando de o que vão seria Se os moleque ao menos me escutassem Largue o crime, targue as drogas antes que seja tarde Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abra a mente e o coração e deixa Deus te libertar Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abra a mente e o coração e deixa Deus te libertar Pro capeta nosso sonho é só várias viagens Ele quer na nossa mente a maldade, alta voltagem Deus tenta avisar, mas ninguém quer escutar E depois quando cai, quer ajuda pra levantar Eu tô ligada, não é fácil, às vezes complica tudo Mas pensa na sua coroa, quem te trouxe é esse mundo Um motivo de um sorriso que te leva ao paraíso E se tiver na escuridão, até enxergo brilho Acreditar no mal aí Já não compensa, tenha na mente o Senhor Seja qual for a sua crença Tenha paz no coração, já que no mundo não tem E se alguém te fazer mal, deu o troco fazendo o bem Erga a cabeça mesmo que seja difícil Mostre para o mundo que nada é impossível Sempre firme e forte como a vida me ensinou E nunca se desanimar pelos momentos que passou Isso já faz parte, nem sempre a vida é bela Mas abra o olho e veja bem Porque tem coisas boas nela Aumente a sua fé, cada dia que passar E sempre agradeça a Deus por mais um dia te acordar Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abre a mente e o coração e deixa Deus te libertar Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abre a mente e o coração e deixa Deus te libertar Mais um que deixou de estudar, escutava e porquê Começou ripar, logo foi parar no DP Histórias como essa eu já vi acontecer demais Quando não tão mais aqui, subiram o gás Há um tempo atras, foi mão pra trás dentro do camburão Só Deus desfaz o que nos faz esse louco mundão Para pro catumbar um, Deus estendeu a mão Vários bote aqui nasceu, foi Deus que não deixou beijar o chão Mas é essa de bar, achar que tá tudo certo Tive que dar um passo pra poder trilhar o caminho eterno Eu sei que bom dos que tem mão, e que tudo que lhe oferece É muito bom, tá com uma mão, rica as duas pede Vários artigos feste, carreta e pacote no bolso Pesadeira, gambé, metendo o pé na porta e deita o louco Vai, vai, seguro não paga, tum tum Que explode grânio, acorda pra vida, rapaz Enquanto é tempo, meu mano O plano não é meu, o plano não é do engravatado O plano é de Jesus que no mateiro foi pendurado Isso aqui, não é história de antigamente Eu sei que, tem poder no nome dele pra arrebentar as correntes Satisfação por não, satisfação função Porque ele vive aqui, nós tem ar no nosso pulmão Do lado de K2K, segue firme Na arena tem Davi, trompando golias no ringue Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abre a mente e o coração e deixa Deus te libertar Só Deus pra nos guiar, só Deus pra nos salvar Só Ele tá com nós na hora de caminhar Você não tenta atrasar pra ver você se afundar Abre a mente e o coração e deixa Deus te libertar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto